Exemplo F, temos aqui um número diferente dos que tínhamos trabalhado até agora. Então, nós temos um número com uma vírgula aqui pelo meio, sem começar por zero. Temos aqui 64,32,58. Então, essa vírgula vai ter que se deslocar para ficar entre 6 e 4. Ela vai ficar entre 6 e 4. Então, para isso, ela vai pular quantos algarismos? Ela pula o 2, pula o 3 e pula o 4. Vai ficar 6,4. Ela pula 3 algarismos. Por conta disso, a potência de 10 é 10 elevado a 3. Então, 6,4 vezes 10 elevado a 3. Veja que depois do 4, vem 3, foi desprezado. Se fosse 64, depois do 4 fosse 52, 62, ou seja, o número de 5 para cima, a gente arredondaria aqui para 6,5. Então, aqui está combinado o assunto arredondamento com esse novo assunto. Então, a OG, a OG como fica? O coeficiente da NC, 6,4, é maior que 3,16. Então, a OG vai ser a potência de 10 da NC, no caso 10,3, com expoente acrescido de 1. 3 mais 1, 4. 10,4 é a OG. Beleza! Sopa no mel. Vamos agora aos problemas. Vamos aos problemas. O sino de uma igreja bate uma vez a cada meia hora, todos os dias. Qual é a ordem de grandeza do número de vezes que o sino bate em um ano? Eita, bronca! Mas está aqui para isso mesmo, para resolver bronca. Então, vamos lá. O sino bate uma vez a cada meia hora. A solução. Se o sino bate uma vez a cada meia hora, concluímos que em um dia ele bate 48 vezes. Em um dia tem 24 horas. Ele bate uma vez a cada meia hora, então ele vai bater duas vezes a cada hora. Como o dia tem 24 horas, bate duas vezes a cada hora. Duas vezes 24, 48 vezes. Ele bate em um dia. Então, em um ano, em um dia ele bate 48 vezes. Em um ano, o ano tem 365 dias. 365 dias vezes 48 vezes de cada dia, dá 17.520 batidas do sino. Olha que beleza! Maravilha! Então, para saber a ordem de grandeza, a gente tem que primeiro fazer a NC. Em NC, 17.520 vai ficar 1,7 vezes 10 elevado a 4. Como eu disse, a vírgula desse número está aqui depois do zero. É um número sem vírgula, a vírgula está lá no final. Então, a vírgula vai pular o zero, pulou o 2, pulou o 5, pulou o 7. Vai ficar 1,7. Ele pula quatro algarismos. A potência de 10, 10,4. Ok? O coeficiente da NC é 1,7. 1,7 é menor que 3,16. Então, a OG vai ser a própria potência de 10. 10,4 batidas. Então, a ordem de grandeza de batidas desse sino, é da ordem de 10 elevado a 4 batidas. 10 elevado a 4 é o que? 10 mil vezes. E 10 elevado a 3 é mil. 10 elevado a 4 é 10 mil. É da ordem de 10 mil vezes. Então, vamos à terceira questão. Questão em forma de problema. Olha, quem lá quer problema, professor? Nem eu. Mas esse tipo de problema é estudar. Estudar é ter sucesso. Vamos lá. Qual é a ordem de grandeza do número de batimentos cardíacos de um aluno do ensino médio, desde o seu nascimento? É com você, é essa mesmo. Quantas vezes o coração de um aluno do ensino médio bateu de quando ele nasceu até agora? Essa é a bronca que a gente vai resolver com NC e OG. O vídeo está terminando, está contando. Vamos ter que ter mais um para encerrar esse assunto. Se Deus quiser. Até o próximo vídeo. Daqui a pouquinho estamos juntos de novo.